Tu Cotia Tu Cotia Tu Cotia Cidade das Rosas És o encanto de quem te remera Verdes campos, colinas formosas Reina sempre feliz, primavera Mãe tão meiga, porém, sobrancelha Grandes filhos, a pátria já deste Poste fresca no cinto, maldaneira Envolvida de marro silvestre Poste fresca no cinto, maldaneira Mãe tão meiga, porém, sobrancelha Grandes filhos, a pátria já deste Poste fresca no cinto, maldaneira Envolvida de marro silvestre Poste fresca no cinto, maldaneira Envolvida de marro silvestre Envolvida de marro silvestre Envolvida de marro silvestre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau